De carinho Mulher gosta de ficar bonita A gente quer ser feliz Mulher quer ter o seu espaço Tem coisas que a gente não pode mudar Perguntas perdidas pelo ar Como o frio O espelho d'água Envolver Você Se a vida resposta Já não tem A gente precisa Confiar Sem ter medo De abrir O coração Se o mar se agita E o seu barco está A deriva Feito em pedaços Ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar Que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã Lhe enxugará dos olhos Toda lágrima Então vem E descansa em Deus Tem coisas que a gente jamais vai saber Respostas perdidas pelo ar Como o espelho A refletir Ou esperar Em Deus Se a vida resposta Já não tem A gente precisa Confiar Sem ter medo De abrir O coração Se o mar se agita E o seu barco está A deriva Feito em pedaços Ele vem e acalma a tempestade Basta acreditar Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã Enxugará dos olhos Toda lágrima Então vem E descansa em Deus Se ele cuida de você Com tanto amor que não dá pra medir Vai lhe mostrar que o céu Jamais deixou de ser azul A brilhante estrela da manhã Enxugará dos olhos Toda lágrima Então vem E descansa em Deus Então vem E descansa em Deus Olha aí pra você que tá fazendo aniversário hoje E tá celebrando esse cuidado do Senhor na sua vida Lance sobre ele toda Toda a sua ansiedade Olha ele tem cuidado de vocês Primeira Pedro capítulo 5 versículo 7 Combinado assim daqui a pouquinho Depois do intervalo Nós voltamos com o Espaço Feminino Abrindo a palavra e meditando no conteúdo dessa palavra maravilhosa Quero lembrar da nossa página no Facebook Espaço Feminino Você pode entrar nessa página Acompanhar as chamadas Os versículos Inclusive deixar lá O seu testemunho É, você pode tanto escrever Como pode mandar Por uma gravação de vídeo Que você pode fazer Com o seu celular iPad Enfim Manda pra gente o seu testemunho Porque vai ser grande bênção aqui no nosso espaço Na página do Espaço Feminino No Facebook Combinado assim, volto já já Depois do intervalo Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim E aí E aí Tchau, tchau.